Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Falando em decisões, eu queria contar para vocês uma história que mudou a minha forma de enxergar o mundo das decisões e mudou a minha forma de tomar decisões. É um experimento que foi feito com essa revista, The Economist. Os assinantes da revista tinham três opções de assinatura. Uma assinatura digital, por 59 dólares. Uma assinatura de revista impressa, por 125 dólares. E uma assinatura que era um combo digital mais impressa, por também 125 dólares. O resultado desse experimento é que a grande maioria das pessoas escolheu o combo por 125 dólares. O que eu gosto muito desses experimentos é que geralmente existem dois grupos. Para o segundo grupo, só foram exibidas duas opções. Uma opção digital, por 59 dólares. E uma opção do combo, por 125 dólares também. E o interessante é que para esse grupo de pessoas, a maioria escolheu a opção digital. Quando me falaram desse experimento, eu fiquei pensando. E essa opção do meio, de 135 dólares, pela opção impressa? Que ninguém escolheu. Por que que essa opção mudou? A maioria das pessoas escolheu uma ou outra. E isso me deixou muito desconfortável. Porque eu fiquei imaginando, será que eu tomaria essa decisão? E eu comecei a estudar sobre isso. Estudei muito sobre isso. E eu descobri que essa opção do meio tem até um nome. Ela se chama Decoi. É uma opção que é colocada em uma equação para influenciar que uma pessoa toma uma decisão ou outra. E eu aprendi muito sobre isso em uma teoria chamada Economia Comportamental. É uma teoria que estuda a psicologia cognitiva e a neurociência aplicada à tomada de decisões. Tem até uma fórmulazinha. É interessante, se vocês quiserem usar. Imagina que vocês têm duas opções A e B. E vocês querem que as pessoas escolham a opção B. Você joga uma opção menos B na operação. Essa opção menos B, ela faz a opção B parecer melhor. Para quem eu vou pagar 125 dólares numa opção impressa, se eu posso ter as duas pelo mesmo preço? Isso é impressionante, porque eu comecei a me questionar o porquê disso tudo. E uma palestra, inclusive, do TED, me fez entender isso tudo. Foi uma palestra que fazia uma comparação desses comportamentos com ilusões de ótica. Acho que aqui todo mundo conhece um pouco da ilusão de ótica. O círculo azul do lado esquerdo, ele parece um pouco maior do que o círculo azul do lado direito. Vocês concordam? Porque o que tem em volta faz com que a gente enxergue de forma diferente. Na verdade, eles são do mesmo tamanho. Mas a gente enxerga de uma forma diferente porque o que tem em volta nos influencia. Tem uma outra ilusão de ótica que eu fiquei fascinado quando eu vi, que é essa aqui. As peças de xadrez de cima são iguais às peças de xadrez de baixo. É nesse momento que a gente olha e fala assim, não, eu tenho algum problema na forma que eu chego tudo isso. Mas eu vou mostrar para vocês que é a mesma. Sem modificar nada nas peças, só modificando o fundo, a gente vê que elas são realmente iguais. Quando eu vi essa apresentação, eu realmente entendi que faz algum sentido dizer que o que tem em volta nos influencia. Da mesma forma que o que tem em volta influencia a forma que a gente enxerga as coisas, o que tem em volta também influencia a forma que a gente toma decisões. Eu trabalho em tecnologia. E um certo dia, uma equipe estava trabalhando num projeto para criar uma aplicação para a venda de seguros. E a gente sabe que comprar seguro é difícil, né? É muita opção e a gente não consegue escolher direito. Você pode escolher essas duas opções, ou essas três, ou essas duas. E num certo evento de seguro que a gente estava trabalhando, existiam 511 possibilidades de escolha. E a equipe que estava trabalhando acabou escolhendo uma forma de simplificar essa escolha para as pessoas. Essa forma foi feita de acordo com a profissão. Se a pessoa fosse fotógrafa, ela iria essas três opções. Se a pessoa fosse mecânica, iria essas três opções. Foi nesse momento, juntando esse conceito com o conceito da revista The Economist, que eu acabei percebendo que existem pessoas que fazem um desenho da arquitetura de decisões onde eu estou tomando as minhas decisões. E isso me chamou muita atenção. No mundo da tecnologia tem até um nome para essa profissão. Chama UX. User Experience, ou Experiência do Usuário. São exatamente as pessoas que são os arquitetos das decisões. Trabalham com essa arquitetura da decisão, desenhando todo o formato e os ambientes onde a gente toma decisões. Por incrível que pareça, um amigo meu, o Roger encontrou um dia com esse cara aí. Esse cara é o Dan Ariely. Ele é a pessoa que é um guru nesse assunto de economia comportamental. e ele me mandou essa foto, falou olha o que eu encontrei aqui no café e eu falei para ele dessas suas teorias que você tem de trazer o conhecimento da economia comportamental para o mundo digital. E ele ficou super fascinado, queria conversar com você e eu tive o super privilégio de bater um papo com o Dan Ariely, o que mudou muito a minha forma de enxergar a economia comportamental. Eu acho que a gente não precisa nem de pesquisa para saber que a gente usa muito o celular, né? Acho que todo mundo aqui deve estar com o celular ou no bolso ou fora do bolso olhando para ele. Mas eu achei uma pesquisa para exemplificar um pouco disso. 79% das pessoas que têm um smartphone ficam com esse smartphone por 22 horas por perto. E esse por perto é que você consegue pegar ele com a mão. Então dessas 35 mil decisões que a gente toma quantas vocês acham que são decisões digitais? Decisões digitais são essas que a gente toma ou usando o equipamento digital ou que o equipamento digital muitas vezes toma decisão com nós. Eu comecei a me perguntar sobre isso. Será que quando eu vou no Google e pesquiso onde comente uma pessoa quem está tomando essa decisão com quem sou eu? Será que quando a gente vai em um lugar e a gente coloca no Waze o Waze escolhe o caminho para o qual a gente vai tomar? Será que foi eu que tomei essa decisão? Será que foi o Waze que tomou a decisão por mim? Quantas decisões a gente está delegando e dando o poder para o mundo digital tomar por nós? É Waze? É Google? Precisa nem explicar, né? Falando em números, eu queria falar para vocês de um outro número interessante. É um número que na Áustria é 99% e na Dinamarca é 4%. Uma vez eu perguntei para o pessoal que achava que era isso e falaram assim, é um número de austríacos. Pode ser. Mas não necessariamente. Nesse caso, é o número de doadores de órgãos. Quando eu fiquei sabendo desse número, eu me perguntei por que que na Áustria tem 99% de doadores de órgãos? Porque na Áustria você já é doador de órgão. Você precisa pedir para sair. Na Dinamarca, você não é, você precisa pedir para entrar. Então tem uma palavrinha mágica aqui que chama default. Essa palavra é o que você já é, sem fazer nada. São as decisões que eu chamo decisões capitão nascimento. Você precisa pedir para sair. Alguma pessoa já tomou essa decisão por você e você tem que ir lá e pedir para sair. Eu estava colocando crédito no meu celular esses dias e aí tinham lá duas opções. Uma para eu receber os recibos e outra para eu receber ofertas. A dos recibos estava desmarcada, a das ofertas estava marcada. Então alguém decidiu que eu queria oferta e que eu não queria recibo. Então eu fui lá e pedi para sair. Pedi para sair, desmarquei o da oferta e marquei o do recibo. O Uber tem uma funcionalidade nova que chama pool. Você pode compartilhar o carro com outras pessoas. Eu abri o Uber, estava lá já marcado para eu pegar o pool. Essa eu não pedi para sair, essa eu fui mesmo no pool. E até achei legal que eu conheci outra pessoa. Mas eu converso muito com o motorista de Uber. Não sei se vocês pegam o Uber aqui, eles adoram conversar. E aí o motorista de Uber uma vez me contou uma história. E uma senhora escolheu o pool. Quando chegou no carro, tinha outra pessoa no carro. E ela olhou estranho e falou assim, como assim, tem outro passageiro no carro? E aí ele olhou para ela e falou, a senhora escolheu o pool. E ela olhou o que? Então a senhorinha escolheu o negócio sem nem saber. Ela escolheu o que já estava escolhido por ela. Certo? É muito complicado isso. É muito interessante a gente imaginar quem toma essas decisões. Se a gente for no Google hoje pesquisar onde comer em João Pessoa, tem 567 mil resultados. Qual é o que a gente clica? 91,5% das pessoas clica no resultado da primeira página do Google. Será que quem escolheu o lugar que a gente vai comer em João Pessoa foi eu mesmo ou foi o Google? Depois disso, o que eu faço? Eu vou lá e clico na página 7. Eu adoro a página 7. Aí eu vejo lá o que tem na página 1, vou na página 7 e clico. Só para pedir para sair. Na verdade, isso é o Google, é o Uber dando empurrõezinhos para a gente. Esses empurrõezinhos, em inglês, tem um nome e na economia comportamental também tem um nome. Eles são chamados de nudges. Nudge é exatamente um empurrãozinho, em inglês. Eu queria até pedir para vocês para dar um empurrãozinho na pessoa que está do seu lado. Não precisa derrubar da cadeira. Só um empurrãozinho. Beleza? Então esse é o Nudge. Existe uma teoria de um autor chamado Richard Taylor, ele tem um livro chamado Nudge, e o conceito de Digital Nudge é o nome que eu dei para uma forma simples da gente entender esses nudges, esses empurrõezinhos, no mundo digital. E o engraçado foi que uma vez uma pessoa foi na minha palestra e no final da palestra chegou para mim e falou assim, agora eu entendi. Eu pensava que era Nudis. Mas não era Nudis. Nessa palestra tiraram uma foto minha cortando o G se corta o seu Nudge. Vocês estão pensando que só quem cai nisso é o europeu, né? Da Áustria e da Dinamarca. Todo mundo aqui recebeu um e-mail de confirmação do TEDx. Nesse e-mail tinha um texto escrito, ao se inscrever no TEDx de uma pessoa você está automaticamente cedendo o poder de todas as suas decisões que você vai tomar na sua vida ao speaker, eu. Caso você não queira ceder, é fácil. Basta clicar nesse link e pedir para sair. Quantas pessoas clicaram no link? Mais de 400 pessoas inscritas, 13 pessoas clicaram no link. Então, isso significa que eu posso tomar todas as decisões da vida de 370 e poucas pessoas aqui. Não. Isso foi só um experimento. Isso é uma das coisas que eu faço. Eu faço esses experimentos para entender como é que as pessoas se comportam e eu mostro os resultados. Geralmente, as pessoas me perguntam Fábio, ter esse conhecimento desses empurrõezinhos, desses Nudis, isso pode fazer porque a gente manipule alguém? E a minha resposta é que sim. O perigo disso é que sim. O conhecimento é uma ferramenta. Se você tiver ele, você pode usar para fazer com que alguém compre alguma coisa que ela não precisa ou você pode usar para o bem. Como, por exemplo, você pode usar para fazer com que um paciente de diabetes saiba o momento certo de tomar insulina. Ou você pode usar para evitar acidentes de caminhão como esse boneco que se chama Smart Cap que faz a medição das ondas cerebrais para detectar um cochilo para evitar um acidente. Então, dessas 35 mil decisões, o que eu sei é que tem muita decisão a ser tomada. E eu sei que cada vez mais a gente tem tomado essas decisões no mundo digital. Tem um evento que aconteceu em 2016 que fez com que as pessoas do mundo dessem 144 bilhões de passos. O que vocês imaginam que foi isso aí? Lançamento do Pokémon Go. Pokémon Go é um jogo que traz à tona um conceito de realidade aumentada. Cada vez mais a gente está imerso nesse mundo de realidade aumentada, realidade virtual, aprendizado de máquina. E o que eu sei é que o mundo digital está cada vez mais presente na nossa vida. E eu acredito que se a gente entender melhor como esses empurrõezinhos funcionam, como esses nudges funcionam, a gente vai poder construir um mundo melhor, a gente vai poder construir interfaces melhores e a gente vai poder ser mais consciente para que a gente tome decisões melhores. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos